2019 teve muito filme bom. Na verdade, teve tanto filme bom que eu tava assistindo eles até agora e não pude trazer essa lista antes. E ainda assim, eu não consegui assistir todos os filmes que eu queria. Mas eu não quero esperar mais ainda pra trazer essa lista, e também aproveitando que quase não estamos tendo lançamentos em 2020, né? Na verdade, não estamos, mas tivemos alguns. Eu decidi trazer essa lista falando sobre os melhores filmes desse ano de 2019 que foi tão bom pro cinema. Mas, eu preciso fazer um disclaimer aqui antes. Na verdade, foi um ano, sim, muito bom pro cinema, mas eu senti falta daquele filme, sabe? Porque, normalmente, nos outros anos, a gente tem, nos indicados ao Oscar, principalmente, uns 7 indicados, notas 7, notas 7,5, 8, e 2 nota 10, ou 1 nota 9, 1 nota 10. E eu senti falta dessas obras-primas, sabe? Desses filmes realmente muito, muito bons. Eu acho que a gente teve muitos filmes 8, mas faltou aquele realmente sensacional, aquele que se destaca muito dos outros. Foi um ano equilibrado, mas não com muitas obras-primas. Foi um ano com muitos filmes nota 8. Acho que deu pra entender, né? Então, vamos lá pro décimo lugar da lista, que já começa a polêmica. Ford vs Ferrari. Eu sei que muita gente não gostou desse filme, mas eu fui muito surpreendido por ele. E, na verdade, talvez esse seja o principal motivo pelo qual ele tá aqui em décimo lugar. Porque ele, enquanto eu fazia essa lista, trocou muito com o décimo primeiro lugar. Então, o filme que seria aqui no décimo primeiro lugar na lista, entrou várias vezes em décimo. Mas, no fim, eu decidi deixar a Ford vs Ferrari na lista, porque é um filme que eu não tava esperando nada, e fui muito surpreendido. E o décimo lugar, o décimo primeiro lugar, é um filme que eu tava esperando muita coisa e acabou não entregando tanto. Eu gostei muito de Info de vs Ferrari como é uma trama muito mais política do que eu tava esperando. É muito mais complexa do que eu tava esperando. A direção também é muito boa, ela consegue criar um dinamismo muito interessante nas cenas fora das corridas. E nas corridas, ela consegue criar um senso de urgência, perigo e ação muito interessante. As corridas aqui nesse filme são praticamente como batalhas, como seria num filme de ação. Os efeitos sonoros são, sim, muito bons. Eu não tenho certeza se mereceu o Oscar, mas não dá pra dizer que eles são ruins, não. Eles são muito bons e ajudam muito a criar essa sensação de batalha, de corrida. Ajudam muito a fazer cenas de corrida muito melhores. E, é claro, o Christian Bale tá excelente e o Matt Damon também. Casamento Sangrento. É um filme que muita gente não assistiu, acabou passando despercebido aqui no Brasil. É um filme com uma premissa muito simples, é um filme super curtinho, ele tem uma hora e meia. Mas é uma premissa muito interessante, é uma premissa que imediatamente capta a atenção do público. O trabalho de direção é muito interessante aqui, porque ele consegue criar um equilíbrio realmente muito bom entre a comédia e o terror. Apesar dele ser mais terror do que comédia, o equilíbrio aqui é muito bom. A fotografia também tá muito legal. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu é que você tem cenas muito bonitas mesmo. takes muito bem pensados, enquadramentos muito estilosos. Além de um design de produção fantástico. Você consegue sentir o cheiro da casa onde eles estão e quão ameaçadora ela pode ser. É um conceito muito interessante que podia sim ter sido trabalhado melhor, mas que funciona muito bem na sua proposta. Entre Facas e Segredos Esse filme me cativou muito, talvez principalmente pela direção estilizada do Rian Johnson. Ele cria um ritmo muito interessante e ele quebra algumas convenções do gênero. Então aqui ele não tá tentando tanto te surpreender com o final, ele tá mais interessado na jornada até lá do que no final em si. Isso é muito legal, porque a jornada funciona muito bem. O personagem do Daniel Craig tá ótimo, ele é muito bem escrito, ele é um personagem funcional, ele é um personagem que te leva nessa jornada muito bem. Chris Evans também me surpreendeu muito. A trilha sonora encaixa muito bem com essa história. E novamente, o design de produção e as fotografias combinadas criam uma atmosfera sensacional. Eu acredito fortemente que se eles tivessem feito esse estilo de filme com um clima mais pesado, uma fotografia menos colorida e com um pouco menos de comédia, ele teria chegado no Oscar com muita força. Joias Brutas Calma, eu sei que eu falei que a experiência com esse filme pra mim não foi tão boa no Twitter, mas o problema é que ele segue a sua proposta muito bem. E nesse sentido ele é um filme muito bem realizado. Apesar de eu ter gostado mais da experiência de Entre Facas e Segredos, por exemplo, é inegável que esse filme aqui cumpre sua proposta de uma forma melhor. A proposta de Entre Facas e Segredos tem um probleminha ou outro. Já Joias Brutas parece que consegue seguir a sua proposta melhor, ele é um filme mais redondinho. Apesar da experiência ser mais problemática pra algumas pessoas. Eu, por exemplo, tava exausto com 30 minutos de filme porque ele é um filme que corre demais, ele é um filme que não para. Mas essa era a proposta dele e os diretores conseguem se manter nela fielmente, o que é realmente impressionante. E é um filme que, na verdade, apesar de eu não ter gostado tanto quando eu tava vendo, agora eu quero ver de novo. É uma coisa curiosa. Isso significa que ele funciona muito bem. Apesar de eu não achar a atuação do Adam Sandler brilhante, ele tá bem sim. A mixagem de som é muito bem trabalhada. A direção é muito dinâmica, né? Ele não para e ele consegue trabalhar nessa proposta muito bem. E o roteiro, apesar de bem simples, é um tanto quanto crível. Parece realmente que aquilo poderia acontecer e que talvez aconteça e a gente nem saiba. Eu acho que eu poderia resumir esse filme assim. Ele quer te mostrar como é a vida de determinadas pessoas. Ele consegue fazer isso muito bem. Tão bem a ponto de eu falar, é, eu realmente não quero ter esse tipo de vida. E pra um filme te colocar na pele do personagem desse tanto, é porque ele funcionou muito bem. O Farol. Uma das primeiras coisas que eu prestei atenção aqui foram os diálogos. Porque, na verdade, na maioria das vezes eles parecem um tanto quanto inúteis. No início eu achei que isso fosse ruim, mas depois eu comecei a achar que talvez nem tanto. Esse filme tem muito misticismo, tem muito simbolismo. E é interessante como você consegue pegar isso na pós dessa experiência. Depois de você ver o filme, você consegue ir cavando o que o Robert Edwards estava querendo exatamente aqui. E essa falta de um roteiro que, de repente, tenha mais significado, na verdade, dá mais significado pras imagens e pra atmosfera que ele cria na direção. E nesse sentido o filme é realmente impecável, não tem o que discutir. É uma atmosfera tensa pra caramba e muito bem trabalhada. Uma coisa absolutamente brilhante aqui é como o diretor trabalha com as alucinações, os sonhos e a realidade. No início você sabe muito bem o limite entre essas coisas, mas conforme os personagens vão ficando loucos, você vai ficando louco junto com eles. E você já não consegue mais distinguir exatamente esses três campos muito bem. E isso é realmente muito bem trabalhado. William Defoe e o Robert Pattinson estão realmente muito bem aqui. E a verdade é que é um filme extremamente angustiante, lento, abstrato. E isso pode ser muito chato pra muitas pessoas. Mas pras outras pode ser absolutamente genial. Eu não fiquei muito em nenhum dos dois campos, mas eu fiquei definitivamente mais próximo do genial. É uma experiência muito forte e que definitivamente é uma das melhores de 2019. Parasita. Ah, mas você vai colocar o Parasita em quinto lugar, o melhor filme de todos os tempos. É, calma, pois é. Eu acho que Parasita, apesar de ser um filme muito bom, foi extremamente supervalorizado por algum motivo. Mas ele é sim um filme muito bom. O curioso sobre esse filme é que quando eu tava assistindo, até aquele momento de virada que vocês sabem qual é, eu tava achando ele no máximo ok. Porque ele tem um primeiro ato extremamente lento e que não muita coisa acontece. E ele é uma comédiazinha meio boba mesmo no primeiro ato. E depois ele vai ganhando profundidade e vai ficando muito mais interessante. A direção do Bong Joon-ho é muito interessante nesse sentido, porque ele consegue mudar o filme muito rápido e de forma muito intensa. E na verdade, uma coisa que eu achei que fosse um problema é um mérito do filme na direção, porque o diretor consegue manipular muito bem a audiência, ao ponto de que a gente começa a odiar a família rica por nada. Existe um momento no filme em que isso acontece e eu achei que isso fosse um problema, mas na verdade é um sinal de uma direção muito competente, que tá conseguindo manipular os sentimentos da audiência de forma muito fácil. E a pergunta quem eram os verdadeiros parasitas vai continuar coando pelo mundo cinematográfico por muitos e muitos anos. Tor e Glória. Esse é um filme que precisa ser sentido. Ele é uma experiência realmente única. O desenvolvimento de personagem aqui é sensacional. Um dos melhores do ano. Aliás, a própria atuação do Antônio Bandeiras é uma das melhores do ano, porque ele dá desenvolvimento pro personagem em trejeitos muito pequenos. Ele senta com uma dificuldade, ele parece que respira com uma dificuldade. Tudo na vida desse cara tá em torno de dificuldade, de dor, de sofrimento. E você consegue sentir isso muito bem. Os planos que o Almodóvar cria são muito bonitos. Ele tá trabalhando aqui com o uso de cores e de enquadramento, talvez como nunca antes na carreira. Ele também dá um dinamismo muito bom pro filme. A trilha sonora é talvez a segunda melhor do ano. Ele é um filme minimalista, introspectivo. Talvez por isso consiga se conectar tão bem com a audiência. Eu realmente gostei muito de Dor e Glória. 1917. Há quem diga que a estilização desse filme é só uma coisa barata pra vender ingresso e pra surpreender a audiência, essa coisa do um take. Eu discordo completamente. Toda essa experiência de um take só ajuda e muito a te colocar na pele desses soldados, a sentir ansiedade, o medo deles. É bem verdade que a ideia não funciona sempre muito bem. Em alguns momentos essa coisa do um take é meio furada. Mas, ainda assim, eu acho que foi uma coisa bem válida pra esse filme e funciona muito bem. Ele é um filme de guerra diferente. Ele não tá tão interessado na batalha, na violência gráfica, mas no medo e no terror de você estar nessa guerra. A história é, sim, muito simples, mas o roteiro, eu diria que é apenas minimalista. Ele funciona muito bem no que se propõe. Você tem uma missão de ir do ponto A ao ponto B. E, nesse sentido, ela é muito clara e simples. E dá espaço pra direção e pros atores brilharem. Eu não vi nenhum problema nesse roteiro ser simples. Eu gostei bastante, na verdade. Afinal de contas, se ele tá interessado em te colocar na pele dos soldados, eu diria que isso é muito como uma guerra, se parece. É muito simples, é simplesmente sobreviver. Ele puxa muita coisa de Dunkirk, mas talvez ele eleve muitas coisas de Dunkirk a outro patamar quando ele se propõe a fazer tudo em um take só. Mas, novamente, eu não acho que essa ideia de um take só foi um artifício barato pra vender ingresso, não. Eu acho que ela tem, sim, um motivo pra estar lá. Jojo Rabbit. Que grata surpresa que 2019 me trouxe. Eu tava esperando que isso ia ser uma bobagem. Na verdade, é um filme muito profundo. A começar pela ideia de contar essa história que já foi contada tantas vezes da Segunda Guerra Mundial e dos nazistas, só que do ponto de vista de um nazista, e ainda por cima de uma criança nazista, eu achei essa ideia realmente muito boa e muito necessária. E o roteiro é muito bom. É assim que se desenvolvem personagens. É assim que se desenvolvem relações humanas. Ver esse acontecimento tão ruim na história da humanidade do ponto de vista inocente de uma criança é uma experiência única. E o Taika Waititi tem um timing cômico muito bom. Ele consegue cortar do drama absolutamente mais triste pra uma cena de comédia muito leve, de uma forma tão dinâmica que você nem percebe. Mas não deixa de te afetar. Ele não deixa a audiência perder o senso de importância do drama que tinha acontecido antes. As atuações também tão muito fortes. Eu gostei muito do Taika Waititi fazendo Hitler aqui. Até as escolhas das músicas aqui foram muito boas. E a direção também tem uma sutileza ímpar ao apenas indicar certas coisas. E não deixar elas extremamente claras. Ele sugere, mas não explica. Vingadores Ultimato. Fala sério, eu te peguei, né? Não, brincadeira, calma. Imagina, já pensou? Vingadores em primeiros de 2019. Não, volta, volta. Vamos de novo. Sério agora, calma. Coringa. Eu fiz um vídeo aqui só analisando Coringa. E realmente, pra mim, é o melhor acontecimento cinematográfico desse ano tão forte. Todos os fatores desse filme estão trabalhando tão bem. Eles estão convergindo tão bem pra sua proposta. A fotografia é sensacional. A trilha sonora é magnífica. Joaquin Phoenix, obviamente, tá incrível. A direção do Todd Phillips é sensacional. Eu não sei o que ele tava fazendo até agora e que não tava fazendo esse tipo de filme. O roteiro é muito bem desenvolvido. Há quem acha que não, mas na verdade, eu gostei muito desse roteiro. E o próprio Coringa talvez seja o personagem mais interessante de 2019. O personagem mais curioso, com mais camadas. Sem Jojo Rabbit, nós temos as relações entre os personagens sendo exploradas muito bem. Aqui nós temos a relação desse personagem para com o seu meio, com a sociedade, com esse ambiente que muitas vezes é quase abstrato. Ele não tem uma face muito bem feita. E ainda assim, ele consegue ser extremamente aterrorizante. Enfim, eu não vou perder mais tempo falando sobre Coringa aqui, porque eu já fiz um vídeo inteiro falando só sobre ele. Você pode ir assistir lá. E é isso. Esses foram os meus 10 melhores filmes de 2019. Eu sei que amanhã eu vou querer mudar essa lista de novo. Mas enfim, eu precisava terminar isso. Eu achei curioso que num ano em que Tarantino e Scorsese lançaram filmes novos, nenhum dos dois conseguiu entrar nessa lista. Eu não sei se isso fala muito sobre os dois ou se fala muito sobre 2019. E inclusive, pra quem ficou curioso, o décimo primeiro filme que eu tava falando, que tinha entrado em décimo lugar algumas vezes e tal, foi Era Uma Vez no Hollywood. Inclusive, eu queria fazer um vídeo só sobre o porquê Era Uma Vez no Hollywood foi um pouco problemático pra mim. Mas eu quero assistir o filme de novo antes de fazer isso. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aí nos comentários os seus filmes favoritos do ano. Talvez 10, talvez 5, talvez 4. Não sei, mas diga aí quais foram as melhores experiências cinematográficas que você teve em 2019. E é isso. Eu acho que eu vejo vocês em breve. Deixa o like e se inscreva caso você queira ver mais. Tchau.